Música Esse ano eu tô bonzinho, esse ano eu tô mais tranquilo. Fiquei bem ansioso pelo documentário, fico orgulhoso de poder participar da reconstrução, da virada de um grande clube, um sonho realizado, então vamos ver o que rolou. Música Como os jogadores vão suportar a pressão pelo acesso? Música Muitas vezes você precisa do conflito pra que você saia mais forte. Música Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, nascido e criado em Santa Maria. Ser jogador de futebol sempre foi o meu sonho, sempre foi o sonho da minha família, do meu avô, que me incentivou a jogar futebol. Música Ele faleceu quando eu tinha 13 anos, um pouco antes de eu sair de casa, na primeira vez. Música Eu vejo um jogador guerreiro em campo, né? E ele sabe das suas limitações, mas é um atleta que nunca vai parar em uma disputa de bola. Música Esteve em um dos piores momentos do Cruzeiro, na primeira parte, em 2020. Um ano difícil, né? Era o primeiro ano do clube na Série B. Muitos jovens, muita agorizada. E mesmo quando o time estava em situação difícil, em que ele errava a passe, em que ele tinha erros decisivos, que contribuíam para derrotas que colocavam o Cruzeiro em situação de risco, de queda para a Série C, é um jogador que sempre mostrou disposição e entregava o que podia, o que tinha. Em 2021, Felipe Machado foi para o Grêmio e teve o pior ano de sua carreira. Foi difícil. É... Desculpa. Foi difícil porque... Eu fiquei... Treinando separado. É... Sozinho, muitas vezes. E... E no meio do ano tive Covid. Precisei passar por uma... Por uma cirurgia no pulmão. E se você pensar um cara ter um caso de Covid como que ele teve, com uma consequência muito grave, com necessidade de cirurgia. Eu não conseguia conversar e eu sentia muita falta de ar. E eu ouvi, né, de médicos que eu não ia conseguir mais jogar futebol, que eu não ia conseguir mais atuar durante 90 minutos. Mesmo sob desconfiança, em 2022, Felipe Machado voltou ao Cruzeiro para, enfim, se estabelecer no clube. Nós gostamos de pressionar, gostamos de um equipe aguerrido quando não temos a bola, quando temos a bola, jogar rápido. E esse jogador fazia tudo o que nós queríamos. Depois, um par, cerrava assim. Mas todos cerravam. Titular no time de Paulo Pesolano, Felipe Machado estava em campo mais uma vez na 29ª rodada para enfrentar o Operário do Mineirão. Um jogo que poderia deixar o Cruzeiro ainda mais perto do acesso matemático à primeira divisão. Eu lembro bem desse lance. Deram uma casquinha, o atacante deram uma casquinha, sobrou para o outro atacante e já viram chutando. O jogador deles erra o passe, eu consigo roubar, enfiou a bola em profundidade para o Bruno, e o Bruno rola para o Edu, o Edu faz o gol. Muito mérito, muito mérito, porque era um jogo que estava difícil também para o Cruzeiro, e com participação total do Felipe Machado. E dentro daquela característica do Pesolano, tentar roubar a bola imediatamente, naquela pressão pós-perda, no campo do adversário. Depois de ser tão criticado, consegue participar efetivamente de um momento bom do clube, depois de viver tantos momentos ruins no clube. Cara, então, na verdade, aconteceu algumas coisas durante o jogo, que quando eu cheguei no vestiário eu estava cobrando ali alguns jogadores e acabei discutindo com o Machado sobre a reação dele e tal. E aí ele veio atrás e falou, tu tá falando isso daí comigo, e aí eu explodi. Vai tomar no teu cu, tu acha que tu é uma bunda razão, tu é o único que não escuta. Não, não escuta, cara. O que tá falando? Vai tomar no cu. Eu tô falando da tua caralha, velho. O cara acabou de me falar que o juiz parou no jogo, cara, e tu não quer escutar, tu quer te xingar, tá lá, te xingar. Me solta, velho, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta. Obviamente, a discussão foi dura, né, foi forte, tiveram que separar ali e tal. O que você fala aí pro Afro? Eu ia falar, travou agora. Ai, velho. E aí? Tamo aí, acompanhando, tô chorando já, mas segurando. Velho, a gente fala, brigar é feio, né, Bruno? Mas a gente é muito mais amigo agora do que a gente era. A gente se conhecia, conversava. Óbvio, tava no time junto ali. Mas depois que aconteceu tudo isso, a gente conversou lá no... Quarto. No quarto. E, poxa, a gente, são 30 jogadores, né? E a gente não conhece a história um do outro, né, velho? Sim. Às vezes a gente vem, treina, faz e depois dessa confusão a gente pôde conhecer a história um do outro, que a gente ficou lá no meu quarto conversando. E hoje a gente, né, mais amigo, sai jantar e tudo. E eu tava vendo ali de trás e você, cara, é um exemplo, assim, pra gente aqui no clube, sabe? A luta, a batalha, tudo que você viveu e a tua energia dentro de campo, assim, é contagiante pra todo mundo. E a intensidade, né, que até fora tem que ser controlada, né? Alguém já conversou. E a gente trabalhando. Deu tudo certo, graças a Deus. Como a gente fala, teve a briga aí, a gente venceu. Então, todo mundo diz, pô, se teve a briga e a gente venceu é porque... É, deu tudo certo, mas se não tivesse dado, era uma coisa ruim. Mas, como tu falou, graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu conquistar os nossos objetivos no ano passado. E tamo aí junto pra escrever mais coisas boas aí na história do clube. Cada pessoa tem uma característica, né? E eu acho que eu e o Machado, a gente tem uma característica. Nós somos intensos, assim, sabe? A gente se cobra muito e a gente quer ser perfeccionista, né, velho? Então, quando as coisas não saem bem, obviamente, cada um tem uma opinião. E o futebol é... O futebol tem sempre um adversário, né? E às vezes a gente se esquece disso. As coisas nunca vão ser perfeitas, mas... Eu acho que a vontade de alcançar essa perfeição, de correr atrás, de ser competitivo, de vencer... É isso que faz com que a gente consiga chegar cada vez mais perto ao nosso objetivo, que foi a questão da briga. E esse ano, a gente tá longe ainda do ideal e daquilo que a gente sonha e espera. Mas a gente tá cada vez mais próximo, né, bro? Isso aí. Bora ver o finzinho aí, então? Vamos lá. Chega, caralho! Chega pra bater aqui junto, porra! Calma a mão do futebol, é forte! É lindo isso. Isso é futebol. Às vezes, quando o vemos de fora, achamos... Há problemas no vestidor, há problemas. Não! Futebol é isso. Recalse, eu quero tomar silêncio. Vestima, rapaz. Tranquilo. Silêncio. Quem conhece o Machado sabe, ele... Quando ele entra em campo ali, ele fica muito louco. Eu sou um cara, né, muito explosivo, né, e tô conseguindo controlar bem isso, tô conseguindo melhorar isso. O conflito também faz parte desse processo. Muitas vezes você precisa do conflito pra que você saia mais forte. Mas eu não acho que atrapalhou, sabe? Eu acho que foi algo que ajudou pra aquele jogo específico, que a gente não tava bem, e até nos uniu mais. É uma chance para o Operário. Vem a bola fugindo da marcação. A batida de fora, na trase! Felipe Machado na cobrança. Manda no alto. Bruno Rodrigues na direita. Cruzamento pra área Luvador. Manda no alto. Foi muito emocionante, muito marcante pra mim. Eu abraço o Rafa ainda, depois do jogo, né, a gente se abraça, depois a gente conversa, a gente pede desculpa um pro outro, a gente se acerta, e ficou bem, ficou marcado aquele jogo aí. A gente até brincou. Nem sabia que tinha a imagem da gente, ó. A gente vai sair daqui, ó. Não acham que tá tudo fechado, né? Sim? Assim, bom descanso. Um bom domingo pra treinar. Vamos pra segunda-feira, gente. No episódio final. Uma sacudida no elenco do Cruzenho. O que aconteceu esta semana? E eu cresci mais como treinador. Nunca mais vai acontecer em Sudamérica que eu dê três dias livres. Nunca mais em minha vida. Qual é o problema do jogador de futebol? Não sabe aproveitar isso. Porque a cabeça de nós é uma merda. Quando a gente decidiu que a nossa futebol sai com até um aumento de 10%. Como as outras SAFs terminaram 2022. A incrível apoteuase celeste. Ah, ficou top, hein, velho? Top, né? Não sabia os quatro pegos que a gente se abraçando ali no final, velho? Muito bom. Os três episódios aí até agora, top. Top, top. Não só pra mim, né? Mas pra todo mundo. É um sonho realizado colocar o nome na história de um grande clube. Então, eu tô muito feliz de estar participando desse documentário aí. Como eu falei, mais um sonho realizado. Falei com a minha esposa esses dias. Imagina daqui 10, 15 anos, meus filhos assistindo e vendo a gente ali. Cara, a gente tá falando do Cruzeiro, né? Então, só o que mais passa pela cabeça mesmo é a gratidão de ter vivido tudo isso. E é legal porque sozinho ninguém ia conseguir nada, né? A gente só conseguiu porque tava todo mundo junto. Falei? Falei. Rapaziada, Nação Azul e todo mundo, né? Acho que vale muito a pena assistir. Ficou muito bom. Ficou, na verdade, excelente. Vocês podem ver aí muitas coisas que estão nos bastidores do futebol que talvez vocês não tenham ideia. Coisas boas, coisas difíceis, vitórias, derrotas, as lutas que são pra também saber que a vida dentro de um clube não é fácil, né? Pra todo mundo que vive aqui o dia a dia. Então, acompanhe que vai valer muito a pena. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.